Boa noite a todos, obrigada Senhor meu Deus por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui com pessoas maravilhosas, carregar comigo e do coração. Eu queria agradecer a todos vocês, aos staffs pelo carinho, pela dedicação, pela paciência, a minha equipe, sem dúvida, que a gente é boa pra cacete. E ao Eduardo, que eu não tenho mais palavras para dizer com a minha gratidão pelo que você fez na minha vida. Muito obrigada, de coração. O que era uma curiosidade acabou crescendo. Eu achei que eu não tinha problemozinho quando vim pra cá. Vim pela curiosidade, no ICP, já levei um choque. No back, achei que ia vir, ah, tá tudo resolvido, ICP, agora você acha que ele é um pouco mais conhecimento, tudo certo, ele levei um choque. Eu tô tentando imaginar como vai ser um choque no terceiro agora, mas tá tudo bem. E eu só queria dizer que eu queria muito manter o contato com todos vocês, pra gente não perder essa ligação. Vamos marcar, vamos agora. O país do back. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada de coração a todos. Canta, 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 canta. É um pensinho, é que aí que a gente vai marcar o penso. O telefone aberta. Ela disse que é muito engravado